Fala pessoal, tudo bem? Hoje vim colocar mais uma capota num trator Massey 235 Olha que show esse daí, ó Esse daqui já tá com uma marispam na dianteira dele e a gente colocamos uma capota pra ele Dá uma olhada aí pra vocês verem Mesmo sistema das outras cabines que a gente faz, porta-treco Tudo O teto dessa capota aqui ela é um pouquinho mais larga do que as outras que a gente pediu, não sei se vocês vão conseguir identificar aí Mas ficou show de bola E aí E aí E aí E aí